E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra André Luiz, Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier, vamos hoje na lição 36 que fala em boa lógica. E ele nos diz assim, quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. E vamos pensar no que é que a gente está atirando no coração da gente neste novo ciclo. O que a gente está atirando no coração da gente? E o que a gente está alimentando? E como é que eu alimento? Gente, eu posso falar assim, mas eu não tenho ódio de ninguém. Mas quantas vezes, até, e eu falo muito da mídia porque é alguma coisa que todos nós estamos imersos nisso, a gente vê uma informação, a gente lê uma notícia, né? E a gente, a partir dali, se vê impregnado daquele sentimento de revolta, de indignação, de preconceito. E a questão é séria, porque a gente acaba ficando incendiado, é muito interessante. Vamos perceber, se a gente, numa notícia dessa, a gente fica calminho, não fica, né? O coração palpita e muitos de nós, até a temperatura esquenta, né? Algumas pessoas de pele mais clarinha ficam vermelhas, né? Os olhos injetam, tudo isso. Isso é a gente atirar fogo ao coração. E depois, desse foco ateado, muitas vezes nós, assim, replicamos. Toda vez que eu comento aquilo, toda vez que eu lembro daquele fato, eu não fico bem. Porque o ódio não faz bem. É tão sério, gente, que no evangelho a gente tem uma passagem sobre o ódio. Eu já passei algumas vezes, mas vamos recordar. O que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai o vosso inimigo, é o item 10, o ódio. É uma mensagem de Fenelon, e ele fala assim, ó. Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso. Mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Se vós os odiásseis, como eles vos odeiam, teríeis o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula, ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável perfume, cujas fragrâncias sobrem até ele. Ainda que a lei do amor, queira que se ame indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa. Bem o sei, porquanto, durante a minha última existência na Terra, experimentei essa tortura. Mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que falham com a lei do amor. Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele. Então, Fenelon trouxe essa mensagem, assim muito útil, em Bordô, em 1861, para a gente começar a pensar, eu quero me aproximar ou me afastar de Deus. Esse mesmo Deus que Jesus falou, que é o nosso paizinho. Esse mesmo Deus que Jesus falou, olhai as aves dos céus e os lírios do campo. Olhai a beleza e vede que nem Salomão, em toda a sua realeza, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida da erva, que hoje nasce e amanhã perece, que dirá de vós, homens de pequenina fé? Então, eu tenho que começar a tomar resoluções na minha vida, que não são resoluções teóricas, são resoluções práticas, meus queridos. Eu quero me aproximar de Deus, o nosso paizinho, ou quero me afastar dele. Se eu quero me aproximar de Deus, eu não posso alimentar o ódio no coração. Fenelon ali, ele é muito feliz quando ele diz que na última existência dele, ele experimentou também essa dor, porque muitas vezes o mal dói. É doloroso, é dolorido. Ninguém fica feliz diante de uma cena em que há a maldade, a crueldade, a desonestidade, a gente não fica feliz com isso. Mas a questão que ele fala aqui é o alimento. Eu posso ver, vou ter a indignação natural, a reação desagradável natural, mas a partir dali, eu tenho que procurar colocar a minha mente no foco do bem que poderá adivir a partir dali. No mínimo, pensar que o outro é tão filho de Deus quanto eu. Eu costumo, meus amigos, quando aparecem essas coisas que mexem mesmo com a nossa emoção, eu costumo imaginar a figura de Jesus. Mentalizo mesmo, gente. Entre eu e aquela criatura que está aparecendo ali. para que eu não contribua em nada de mal que afete a fita daquela criatura. Porque eu sei que até um pensamento malévolo pode modificar tudo, não vai ser bom. E aí ele diz aqui, quem sustenta o vício encarcera-se nele. Vamos pensar? Eu estou encarcerado em quê? Na virtude ou no vício? E muitas vezes eu sustento o vício. Que vício é esse? É aquele que eu digo assim, ah, sou assim mesmo. Eu nasci assim. E às vezes eu uso até genética para justificar. Ah, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, meu pai fazia assim, minha família toda fazia assim. Não sou assim eu que vou mudar agora. Na minha vida, todo mundo é assim. E aí a gente tem o vício, né? E a gente quando fala em vício, gente, é tudo que é contrário à virtude. Porque muitas vezes a gente olha o vício, a questão química ou aquelas compulsões, mas assim, ah, não bebo, não jogo, não fumo. Não tenho vício nenhum. E a minha língua? E o meu pensamento? E no sono físico, o que é que eu procuro? Que às vezes eu reprimo durante o meu estado de vigília, mas aí no sono físico eu procuro aquela situação que eu sei que não é favorável, que não é virtuosa. E às vezes até eu vou procurando motivos para dormir mais, para viver aquilo. Vamos pensar bem. Então, ele fala, né? A gente vai ter imperfeito. A gente tem uma série deles. Mas vamos ver qual é que a gente pode começar a trabalhar no dia de hoje. Vamos ver? Fazemos campanhas internas. Que ninguém nos ouça. Mas vamos fazer campanha interna? Campanha da boa palavra. Hoje, durante uma hora, eu só vou falar coisa boa. Só vou dar boa notícia. Vou ser a estação terminal de toda maledicência, de toda malquerença, tudo isso que vai acontecer. Eu vou, e durante uma hora, uma hora. Aí, consegui hoje, consegui. Aí, vamos ver amanhã? Uma hora e cinco minutos. E vamos fazendo esse trabalho, essas campanhas. Eu sempre admirei muito, lá no Rita de Cássia, aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, Grupo de Estudos Espíritas da Rita de Cássia, que é da Instituição Espírita Maria de Nazaré. Eles têm as campanhas morais. E eu amo isso. Amo. E até, de tanto eu gostar, os companheiros me colocaram até no grupo. Então, eu sempre recebo. Que é o quê? São propostas para a gente vivenciar durante aquele mês, ou aquele trimestre, ou aquele trimestre. Proposta. Porque aí, quando eu fico atenta em conseguir uma virtude, é interessante mesmo. A gente vai abrandando o vício. E eu tenho provas disso, gente. Eu já participei, né? Teve uma campanha moral lá, belíssima mesmo, em que eu me afeiçoei. E aí, com o tempo, um hábito que eu tinha, que eu sabia que não era bom, mas que estava um tanto difícil, eu perdi aquele hábito. Olha só. Porque a gente, na verdade, não quer perder vício. Por isso a gente alimenta. Né? A gente alimenta esse vício. A gente fica encarcerado, mas alimenta. Mas a gente, se ganhar, todo mundo quer. Então, que tal se a gente começar a fazer um esforço para ganhar uma virtude? E aí, ele continua. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Eu gostei disso. Neve é porque ele fica gelado. Porque é assim, né? Aí eu fico ociosa, lá parada, naquela pasmaceira, né? Acordo, acordo. E tem uma situação muito boa que eu aprendi em casa, na família. Mas hoje em dia, existe até um livrinho que fala sobre isso. Levante e faça a sua cama. Olha só. Ah, mas faça imediatamente. Eu quero areijar. Não, tudo bem. Então, levantou, vai, faz a higiene, toma banho, dá uma voltinha, abre, né? Tudo isso e depois faça a sua cama. Por que que eles falam isso? Gente, que é um primeiro movimento pra você vencer a ociosidade. O banho matinal, pelo menos pra mim, funciona muito bem. Porque é o contato com a água, como se fosse, ó, você acordou agora, o dia começou. Pra tirar aquela moleza, que às vezes, em alguns de nós, é oriundo do sono. Aí você tomou um banho, tudo bem, vamos lá. Então, é isso. porque senão ele fica ocioso. E quantos companheiros, infelizmente, gastam, às vezes, um final de semana na ociosidade. E é interessante que a característica é esta. Acordam, aí não tira nem o pijama, nem a camisola, pega o controle remoto, ou pega lá o smartphone, vamos ver, caminhar pelas redes sociais, e vai indo, e vai daqui a pouco, deu hora do almoço. Ih, hora do almoço. Vou fazer o quê? Aliás, se levantar, come qualquer coisa. Nem tem o cuidado de preparar uma mesa para si mesmo. Que isso é o respeito que a gente tem pra gente. Fazer alguma coisa pra nós mesmos. Nem isso. E aí, tá na hora do almoço, o que faz? Faço o almoço, peço pra alguém me entregar, que a gente tenha essa benção dos integradores, que vai me entregar. Ou vou na casa de alguém, mas vai na casa de alguém, vou ter que tomar banho, vou ter que... E aí vai, e aí vai. E vai enrolando, tudo isso. Daqui a pouco, três horas da tarde, quatro horas da tarde, aí toma uma resolução. Aí é a hora da higiene, essa coisa toda, tudo isso. Aí daqui a pouco tem o final do dia. É muito interessante, gente. Ao invés da pessoa estar descansada, estar bem, ela está entediada. É essa neve que faz. Porque não aconteceu nada que aquecesse a sua emoção, que aquecesse a sua inteligência, que desse um pingo de qualidade em sua vida. Há uma frase de Emmanuel que eu acho ótimo e uso pra mim. Ele fala assim, na preguiça está sediada a gerência do mal. Vamos ter cuidado, gente, do mal com L, tá? Vamos ter cuidado. Que aí essa ansiedade conduz a preguiça, daqui a pouco se forma um hábito e aí a gente vai passar dias improdutivos, sem fazer nada por nós mesmos. Ah, mas quer dizer então que eu tenho que fazer a cama, eu tenho que fazer trabalho? Não. Vamos dizer, organizo o meu ambiente, já é uma parte física. Cuido da higiene, estou cuidando do meu corpo. A partir daí, se eu quiser ver filme, se eu quiser estudar, documentar, ouvir música, eu tenho direito. Mas isso como escolha, como movimento ativo, não ficar passivo vendo a vida passar. Não é isso? Então, amigos, estamos assim no Agenda Cristã, no capítulo 36, que fala em boa lógica. É obra de André Luiz. E estamos lá caminhando para o quarto parágrafo em que ele diz assim, quem se encolheriza é inquisidor da própria alma. Sabe por quê? A cólera, antes de atingir o outro, ela passa destruindo. E isso não é uma noção religiosa, não é noção científica. É informação científica. Então, a gente acaba caindo, a gente acaba adoecendo, a gente acaba cometendo desatino, a gente acaba perdendo a atenção em função da cólera. Então, é inquisidor mesmo, eu estou fazendo um mal para mim mesmo. E aí, ele continua, quem estima censura lança pedra sobre si mesmo. É isso. De tanto eu criticar, de tanto eu censurar, de tanto eu lamentar, de tanto, 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 eu acabo me colocando vulnerável, porque vamos que a pedra bata no lugar e faz aquele efeito bumerangue e volta. E esse efeito bumerangue existe, gente. Na hora em que eu estou criticando alguém que não merece e às vezes aquele alguém não faz nada, mas ele, como temos amigos espirituais de todos os níveis, alguém compra a briga daquele alguém e faz assim, ah, é, e manda de volta. Então, vamos ter o cuidado. quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontram. E aí, tem as dificuldades naturais do caminho, da vida, da trajetória de espírito imperfeito. Gente, não vamos inventar história, não vamos inventar mais coisa, não. Vamos lá. Aumentar o obstáculo por quê e para quê. Não vamos provocar, vamos deixar que as situações começem a se apresentar, a se desenvolver e a se organizar por si mesma. Eu não preciso provocar tanta dificuldade no meu caminho. Por quê? Quanto mais eu provoco, quanto mais eu faço, eu sou autor das minhas obras. Eu vou ter que resolver. Então, além das complicações das situações naturais, eu vou ter mais outras que eu inventei desnecessariamente. Então, gente, o que a gente puder simplificar na nossa vida, o que a gente puder resolver, não vamos postergar, não. Vamos facilitar, porque é facilitando muito o caminho do outro que a gente acaba facilitando o nosso. É sendo claro, objetivo, honesto nos ideais que a clareza, objetividade, honestidade irão chegando até nós. Esta é a lei. e aí ele continua a dizer, quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Olha, e a gente tem muitas histórias disso, né? Em que a criatura olha e faz assim, olhei e olhei, ó, é isso. E aí daqui a pouco acontecem situações. Acontecem situações. Tem uma história, a meada, que é contada pela psicografia Chico Xavier, eu não me lembro agora se é Neio Lúcio, acho que é Neio Lúcio, sim, ou se é Irmão X, mas é um desses dois. E aí a pessoa viu, Dona Lequinha viu, a vizinha conversando com alguém no trem, na condução, aí falou, né? Ela falava assim, ah, por favor, né? Eu não consigo viver sem os dois, Dionísio é o meu amor. E aí ela fica olhando assim, e chegando em casa, aí ela fala assim, amanhã às duas horas da tarde. E aí essa senhora chega em casa, fala assim, como é que pode, essa vizinha que eu achava que era tão honesta, olha só, ela tem um amante, ah, mas eu tenho que falar para o meu marido. E ela falou para o marido que trabalhava na oficina do marido da companheira. E aí ele, sabe aquela situação do amigo, eu sou amigo, eu não posso deixar de falar? Ele chegou e falou, olha só, sua mulher trai você com alguém, esse alguém é o Dionísio, ela inclusive chegou a falar que não consegue viver sem os dois, e tem um encontro marcado aí na sua casa, amanhã às duas horas da tarde. E aí o companheiro ficou fervilhando naquilo, né? Ficou fervilhando naquilo, aí ele veio para almoçar, né? Quando ele está chegando para almoçar, ele escuta a mulher assim, sim, chega às duas horas da tarde, mas meu marido não pode saber. E pronto. Aí ele andou ali, aí ele já não entrou para almoçar, né? E fica naquela situação toda, e ele acaba cometendo suicídio. E olha o desenrolar da história, do julgamento, tá? Aquela senhora conversava com o rapaz da colchoaria sobre o Dionísio, que é o gatinho dela, um gatinho de estimação, que estava doente, e que ela não, ela tinha um amor muito grande, que ela não gostaria de viver sem ele, né? É coisa, casal sem filhos, afeiçoado aquele gato, tá? O encontro, a marcação, é que ela havia comprado um colchão de molas, moderno, para comemorar o aniversário de casamento. E aí ela queria fazer uma surpresa ao marido, ele não podia saber e por isso, né? Foi essa a questão. E o marido, quando viu aquele homem duas horas da tarde em manga de camisa, debruçado sobre a sua cama, justamente era o rapaz da colchoaria que tinha ido até lá para ajustar o colchão. E no dia seguinte, no sepultamento do companheiro que havia desencarnado, que havia aquele choro todo após a leitura da carta, essa senhora, dona Lequinha, falou assim, eu, hein? que homem precipitado morrer por uma bobagem dessa? A gente fala certas coisas só por falar. E eu estou lembrando que isso foi uma peça que a gente fez na nossa mocidade espírita, um esquete, né? E lembramos da nossa querida Lídia que fez a fala, né, da dona Lequinha, falando com toda aquela graça, mas de uma situação muito grave. é essa precipitação no julgar. É essa precipitação que pode levar até a perda da encarnação de alguém. Ah, mas aí ela é responsável pelo suicídio? Qual participante? Com certeza, qual participante? Qual participante? Então, nem tudo que os nossos olhos veem são exatamente daquele jeito. Eu lembro que durante um determinado tempo, nos filmezinhos que apareciam à tarde, tinha um filme que era um muro. E aí havia um muro. E aí, assim, né, do outro lado do muro acontecia alguma coisa. E quem estava desse lado interpretava, julgava e falava. Isso assim, assim, e quase sempre uma parte maledicente. E aí, a câmera mostrava que era exatamente outra coisa e até situações infantis. Então, é para a gente olhar que tudo depende do ângulo como se vê. E a gente tem que ter muito cuidado nessa precipitação de julgar porque está lá escrito, Jesus falou, com a mesma medida, com que medirem dos outros, vos medirão também. Quem se especializa na identificação do mal, dificilmente verá o bem. E aí, a gente até poderia dizer que quem não vê o bem, não encontra a alegria de viver. a criatura vive triste, desanimada, desiludida, sem vontade de continuar. Então, vamos nos especializar em ver o bem? Porque Deus é tão misericordioso que do mal faz um bem. Vamos até lendo nos Espíritos hoje, a lição sobre a guerra. É interessantíssimo. Para a gente analisar esse aspecto da bondade de Deus, da sabedoria do Criador. e aí, ele fala no outro parágrafo, quem não deseja suportar é incapaz de servir. Ah, é. Vamos ver, gente, se a gente para fazer alguma coisa está com exigência. Não, eu trabalho só se tiver o banco tal, a mesa tal, se for com fulano, olha só. E aí, muitas vezes, eu não quero suportar o sol, a chuva, o desconforto, não quero abrir mão de horários, não quero abrir mão de ideias, não quero suportar o mau cheiro que o outro possa exalar, não é? Tudo isso. Então, se eu não sou capaz de suportar nenhuma diversidade, vai ser difícil servir, porque a necessidade, ela não é bonita, não é cheirosa, não é arrumada, não é organizada. A necessidade, ela está pedindo para a gente a beleza, está pedindo para a gente a organização, está pedindo para a gente o perfume da bondade. E ele encerra a lição dizendo, quem vive colecionando lamentações caminhará sobre a chuva de lágrimas. E aí, eu tenho que ver qual é a minha coleção. Eu vivo uma vida agradecendo a Deus pela bênção de existir? eu agradeço, queridos, todos os recursos que eu tenho ao meu dispor e são muitos. E se eu hoje estou achando que são poucos, vamos observar no meu próprio corpo o que está funcionando. Observa o lar, observa os amigos, observa as possibilidades, observa o que a doutrina tem feito pela nossa vida. observa a bênção da Rádio Rio de Janeiro que é o Evangelho, é o Jesus, são os bons espíritos penetrando através das ondas radiofônicas. Cataloguemos tudo aquilo que temos e ao invés de lamentar no dia de hoje que todos nós possamos dar graças a Deus. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.